Você sabe que ontem nós mostramos tudo ao vivo, logo após, a gente estava começando o programa quando houve o acidente e a gente mostrou tudo aqui ao vivo no Jogo do Poder e muita curiosidade sobre a perícia do arcedino, consenso, o piloto, consenso, o piloto, e a Solange vai mostrar para nós aí, como é que ele operou, ele foi um top gun. Essas foram as primeiras imagens feitas logo depois do acidente. Os pedreiros que trabalham na reforma do campo do Bariri foram os primeiros a socorrer a família. Eu pensei que o mundo vinha se acabando, o estronego muito alto, alto, viu? Aí nós viemos, tiramos todo mundo, joguemos aqui, o pessoal aqui e liguemos para o SAMU, fizemos nossa obrigação, até eu estou me tremendo ainda, porque o negócio é feio, o negócio é feio. Dos cinco ocupantes do avião que caiu ontem no campo do Bariri, três vão passar por cirurgia. De acordo com o Hospital de Urgência de Teresina, eles sofreram lesões provocadas pela queda, tiveram traumatismo lombar. Arcedino Concesso, proprietário e piloto, Juliana Plácido, médica, e Maria Gracie, aposentada de 66 anos. Eles foram transferidos para um hospital particular. As duas meninas já receberam alta. Foi a evolução positiva de um caso que facilmente poderia ter terminado em tragédia. O avião, o Embraer 711, fabricado em 1981, caiu minutos depois de decolar aqui do aeroporto Petrônio Portela. Foi a perícia, a experiência e a sorte do piloto que evitou consequências mais graves. O campo do Bariri fica no meio de casas, apartamentos e escolas. O avião apresentou não apenas problemas na porta, mas no motor. O avião saiu de Fortaleza. O destino final seria Araguaína, no Tocantins. Informações divulgadas pelo próprio piloto revelam que a porta da aeronave estava aberta. Pelas redes sociais, o piloto, Arcedino Concesso, agradeceu as orações. Disse que ganhou uma nova vida. Nesta foto, toda a família, quando recebia o primeiro atendimento médico no HUT. Está autorizado pouso, caso necessário na pista 02, reporte no solo. Vai fazer o retorno e pousar com a porta aberta. Sente, na sua escuta, curta o final para pouso. Foi o João, quem mais entende aqui? Não, mais não. Agora eu estou... Não, João. Quem é que gosta de avião, de pilotagem, se interessa por informações sobre? Aqui. Não sou eu? É verdade. Ele conhece, ele está se fazendo de modesto. Então, o João está me explicando aqui que o problema grave não foi a porta. O problema grave foi o não travamento da válvula do combustível. É isso? É só o suspeito lá que houve, que ficou na manutenção, pode ter ficado o clipe da manutenção. Esse clipe é feito para não... O profundador, as pessoas estão... O profundador é um negócio, como é que eu vou explicar aqui? Sim, mas vai lá, vai lá. O profundador, você tem um avião, ele é dirigido aqui, tanto na mão como nos pés, você faz o balanceamento. E aí a gente está achando que houve um travamento de flap, alguma coisa dessa natureza, porque não justifica. Ele perdeu a dirigibilidade. A falta de habilidade do piloto, você vê que não é, né? Porque mesmo com toda essa coisa, ele conseguiu fazer o voo em um sexto do campo realmente ideal, né? E aí ele também teve muita sorte. O sexto que você quer dizer, vamos explicar para quem está em casa. Um avião desse... Quer dizer, um avião desse, ele precisaria de... 500, 700 metros. Precisaria de 700 metros, ele pousou em 110. 110, 120. É um... tem que ter... tem que ter como... E olha que não era num descampado. Não, ele... Além de tudo, ele teve que fazer o planeio e superar os obstáculos, né? Porque um avião desse, ele tem uma razão de planeio, né? Fiação, poços... Fiação, tudo. E tudo, um problema, que tudo que você bater na condição que ele estava aí, explode. Porque ele foi uma pan... O João estava me explicando, viu, Alí? É complicado explicar isso. Não coloque dessa forma. Não, mas eu vou colocar porque é o fato. Ele teve, Anania, segundo o João, uma pane seca com tanque cheio. Porque não passava o combustível para alimentar o motor. Aí é pior do que a pane seca tradicional, porque o outro lá foi pane seca, pane seca. O de domingo. O de domingo. E o de ontem foi pane seca com combustível no trânsito. Com combustível. E aí ele perdeu a dirigibilidade e teve que ir para a imediativa. Exatamente. A suspeita, nas contas, perdeu o motor. Ficou o clipe, né? E além de perder o motor, ele perdeu, de certa forma, o comando mesmo. Ficou com todos os comandos. Então, João, o risco de explosão é muito grande, né? Muito, 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 muito grande. E a preocupação dele, o que é que acontece? Milagre, então a tragédia foi evitada aí. Normalmente, nesses casos, o que é que acontece? Infelizmente, é o que acontece. A pessoa bate no nosso caso ou na fiação elétrica. Você pode ver, você lembra de Picos, que aconteceu isso. Você lembra bem que o caso da Marília Mendonça, mesmo caso, bateu a outra. Marília Mendonça, fiação. Fiação. Ali, por desorientação espacial e responsabilidade da companhia energética, que não botou o balizamento. O balizamento da... São aqueles balões... É, o balizamento. Cor de laranja. Exatamente, aquela ali é o balizamento aéreo. O balizamento aéreo, né? O piloto identifica. Aquela ali, ele brilha a noite igual àquela luz de estrobo que é usada nos prédios. Ele dá o mesmo reflexo para o avião. Graças a Deus, graças a Deus. Foi evitada. Porque vamos imaginar a tragédia com a família e com as pessoas que nada tinham a ver com isso, se houvesse um erro dele na aterrissagem, né? Os pedreiros estavam trabalhando, os carros estavam passando na rua, as pessoas tendo de casa em apartamento. Não, ele foi extremamente feliz aí, né? Tem que ter sangue frio, né, Madrô? Nessa hora aí, se o cara não tiver sangue frio... O cara tem que ser piloto. Tem. Aí o cara justifica o brevê, né? Você já ouviu falar do Outlet Moda Paraíba? Fica na rua João Cabrinho.